Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, estou trazendo aqui o jogo chamado Trove, ou Trove, eu não sei direito como se pronuncia. Trove é um jogo que ainda está em desenvolvimento, né? O Trove é um jogo de aventura voxel de mundo aberto, galera. E é isso aí. Pra quem não sabe o que é voxel, voxel é uma combinação de volume mais pixel, né? Pixel volumétrico, ou volumetric pixel, é o que deu voxel, volumetric pixel. Simplificando, é um pixel 3D. Então, como vocês podem ver, este aqui é o meu bonequinho no Trove. Bom, voltando aqui a falar sobre o game, né? O voxel, ele tem inúmeros reinos cheios de missões e inimigos de todos os tipos. Nele, você pode explorar e construir sua casa num espaço chamado Corner, né? E eu vou mostrar tudo isso pra vocês. O jogo ainda está em desenvolvimento, como eu já disse. E você pode testá-lo, se fizer uma contribuição, ou se cadastrando para mostrar seu interesse pelo game e aguardar o convite, né, galera? Então, é o seguinte, você se interessar pelo jogo, você pode entrar lá no site, se cadastrar e aguardar. Porque eles enviam alguns e-mails aí, aleatórios, convidando as pessoas e passando a chave de acesso para o game, né? Se você quiser entrar no game de forma mais rápida, você faz uma contribuição lá na página. Tem vários valores. Começa em 5 dólares, né? E aí você ganha a chave de acesso de forma mais rápida e fácil. Bom, o jogo possui duas classes, tá? Você pode ter duas classes aqui, escolher duas classes. As classes são o Knight e o Gunslinger, né? O Knight é o cavaleiro e o Gunslinger é o cara das armas. Também possui 4 tipos de biomas diferentes, tá? Eu vou falar sobre os biomas agora, tá? Temos o bioma Medieval Highlands, que é um mundo muito bonito, cheio de cor e vida. Eu acredito que seja assim, mais ou menos, esse aqui onde a gente está, que é um mundo colorido, muito bonito. O segundo bioma é o Siberian Tundra. É um mundo frio, mas cheio de aventuras. O terceiro é o Desert Frontier. É um mundo, aparentemente, sem vida devido ao vasto deserto, mas que esconde muitas aventuras. Criaturas estranhas, ossos, relíquias, civilizações escondidas e muito mais. O último é o Cursed Valley, que é um mundo escuro e selvagem. Nele se escondem criaturas malignas, que te causarão muito medo, onde só os fortes vão sobreviver. Eu espero conseguir visitar todos esses tipos de mundos em breve. Eu estou começando a jogar agora. Eu já tenho algumas coisas aí que eu consegui aí no mundo. Quando a gente entra assim, a gente já tem esses carinha aqui, né? Esses Cubers, eles te dão dicas aí do jogo. Welcome to Trove, né? Essas coisas assim, você lê aqui e vai seguindo. Vamos ver aqui o que esse segundo aqui diz. Ops. Pressione N para abrir a loja, né? E comprar uma montaria, né? Eu acho que eu não tenho dinheiro ainda, eu não posso comprar nada. Aí depois, pressione B para usar. Pressionando B, você tem aqui o inventário, né? Eu tenho um pet. Ele tá aqui, ó. Meu pet. Eu não comprei não, ele já tava aí. Bonitinho aqui meu pet, né? Voltando aqui no B. Equipamentos, eu tenho essa espada e essa vassoura aqui, que eu tô segurando agora. Vou mudar para a espada para vocês verem. Essa é a minha espada. Eita, nós. Aqui são itens para craftar, aí depois eu vou aprender aí como craftar as coisas. Aos poucos a gente vai aprendendo conforme vai jogando, né? Então, eu tenho vários itens aí para craftar. Eu tenho blocos. Esses blocos aí que a gente pega da seguinte forma. Você pressiona o Tab para passar para o modo de... Tipo, construção, né? Então, ele vai pegar aqui o bloco. Eu acho que não pode pegar aqui nesse lugar que a gente tá. Vamos para o mundo aqui. Aqui eu acho que pode. Ó. Tá vendo? Aí você vai pegando os bloquinhos. Tá vendo? Aí você vai juntando bloquinhos para depois você construir a sua casa. Pressiona o Tab novamente para voltar ao normal. E aí você fica com esses bloquinhos bonitinhos, coloridos aqui. Itens. Eu tenho aqui bomba. E tenho poção de vida, né? As bombas eu fui conseguindo da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho aqui nesse mundo. Acho que eu não vou achar. Aqueles negócios coloridos lá em cima são portais, galera. Isso é gente que já tá construindo aí. Já tem... Já tá em um nível bem avançado. E eles têm portais para ir para outros mundos. Né? É, nesse mundo aqui eu acho que não tem florzinha. Bom, você vai passeando aí, coletando os seus itens. Você vai pegando aí as florzinhas e tem a possibilidade de dropar aí bomba, poção. Então, tem que ficar esperto aí com as coisas no mundo. Deixa eu ver. Ó. Dropou aqui dois... É... Duas garrafinhas, né? Dois bottles. Aqui nada. Esses aqui são os corners, galera. Esse daqui tá vazio. Quando tiver esse sinalzinho aqui é porque tá vazio e você aperta o E pra... É... Você pegar esse corner pra você. E você pode construir aí sua casa com aqueles bloquinhos que eu mostrei a princípio aí. Mas eu não quero construir ainda. Eu quero só coletar coisas, ficar bem forte. Pra depois construir aí a minha casinha. Ó lá. Dropou alguma coisinha aí que eu não sei o que é. E vamos lutar aqui com um bichinho aqui que é aparentemente pacífico. Mas se você mexer com ele, ele fica bravo, ó. E ele começa a te atacar. E lutando com os bichos, você ganha experiência. Hein, galera? Você ganha experiência no jogo. E o seu companheirinho ali vai te seguindo. Seu bichinho de estimação. Esses bichos aqui são chatos. Eles são quietinhos na deles. Se você mexer com eles... Ó, ó. Ele vai atrás, ó. Esse movimento aqui eu gosto. Ih, dropa. Dropa algumas coisas aí. Detonei. Eu tô curtindo bastante esse jogo. Assim que lançar, se for pago, eu vou pagar por ele. Porque é um jogo tranquilo. Eu tô curtindo bastante mesmo. Eu tô aqui com uma aqui... De demonstração. Eu acredito que tem algum tempo, né? Não sei. Eu entrei em contato com o pessoal que desenvolve através do Twitter. Eu gostaria muito de testar o jogo e tal. E gravar pro canal. E eles foram super gentis. Me enviaram aqui. E eu ativei. Estou jogando aqui. Testando o jogo. Tô aprendendo ainda, galera. Tô aprendendo a mexer com o jogo. Ainda quero fazer muitas aventuras nesse jogo. Se vocês estiverem curtindo também, passa no link que eu vou deixar na descrição. Se cadastra lá. Ou, se tiver uma graninha sobrando, faça uma contribuição. Ó, pra pegar a poção. É a tecla E. Se tiver uma graninha sobrando aí, contribui. Porque ajuda bastante no desenvolvimento. Na evolução do jogo, tá? Ele parece bastante com o Cube World, né, galera? Por que que ele se parece? Parece com o Minecraft e tal. Porque é Voxel. O Minecraft, ele é também baseado em Voxel. Que são pixels 3D. E o Cube World também. Né? Começou a chover, galera. Olha, eu estou entrando aqui. Tá anoitecendo, né? Peaceful Hills. Então, são montanhas pacíficas. Então, não tem... E aqui, o que é? Frigas Forge. Sei lá. Tá escrito lá. Uh! É muito gostoso jogar esse jogo, galera. Tecla espaço pra pular. Ó. Vamos lutar aqui. Conseguir mais XP. E dropou duas coisas aqui. Essas florzinhas aqui que eu tava falando. Essas florzinhas aqui, se você cortar assim, você tem a probabilidade de conseguir, né, poção ou bomba. E as bombas vão ser muito úteis. Quando você tiver uma aventura num castelo, por exemplo, que vão ter muitos bosses aí, com certeza que vão ser difíceis de abater. Ó, bomba. Beleza. Então, é bom a gente estar sempre preparado. E aí, com aqueles itens lá, você consegue craftar outras coisas, né? Outras armas também. Eu não sei ainda como fazer, mas eu vou aprender. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo pro canal, põe aí nos comentários. E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo junto como funciona o Trophy. Ok, galera? O vídeo fica por aqui. Se você curtiu, não se esqueça do like e do favorito, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Estou aqui, vou continuar aqui a minha aventura com o meu bichinho de estimação. Se você curtiu o jogo, passa lá no link que eu vou deixar na descrição. Se inscreve lá, né? Se cadastra. Ou faz uma contribuição pra poder jogar o jogo também, né? Porque vale muito a pena, galera. É isso aí. Um super beijo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.